Valeu meu povo, estamos aqui na rua 56, bairro do BNH Novo e aqui, Chique Chique, está tudo bem. Hoje aqui na cidade de Chique Chique, mandar um abraço para vocês que estão em São Paulo, na Grande São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, Guarulho, mostrando essa rua para vocês, matar a saudade de vocês que estão na Grande São Paulo, aonde quer que vocês estejam. Pessoal, e aqui é a rua 56, e aqui está tudo bem, mandar um alô para meu amigo Vinei, Nelly Op, Adriano Brito, alô Du, alô Rose no bairro da Moca, alô vocês da Grande São Paulo, alô vocês de Minas Gerais, meu amigo Renato Norasco, alô meu amigo Divino, meu amigo Milton, alô vocês de Minas Gerais, o Hilton, pessoal que está ligado, e aqui é a rua 56, viu pessoal? Valeu meu povo, fazendo mais uma gravação aqui no BNH Novo, desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações, valeu! Aqui é Rafael Raio, mostrando tudo de primeira para vocês, né? Que curtem as minhas publicações em São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, Guarulho, aonde quer que vocês estejam, pessoal, eu só quero agradecer a todos vocês que curtem as nossas publicações, né? Na região de Erecer, alô meu amigo Ageu, né? Meu amigo Ageu, valeu meu povo, valeu, né? Um abração a todos vocês que estão em Sorocaba, Guarulho, Santo André, Heliop, Itaquera, Alô meu amigo Bigodô, do Santos, né pessoal? E aqui é a 56, né? Rafael Raio, fazendo as melhores publicações da Bahia, do Brasil e do mundo, mostrando as ruas dos bairros do BNH Novo, né? Ontem chique-chique, choveu e hoje saiu aquele sozinho, graças a Deus aqui, está tudo bem! Alô meu amigo Ramon, né? Ramon, é... Ramon que está em Goiânia, Ramon que é do Bairro Vermelho, mandar um alô para o familiar deles em Bairro Vermelho, vocês do Icatu, é... do Catu, do Brejo, é... vocês de Barra do Rio Grande, né? Pau Daco... É, rapaz, os pessoal pensam que a cachaça é água, a cachaça não é água não, pessoal, saiu um menino aqui, um rapazinho com 23 anos para o hospital, né? E a gente tem que dizer que tenha muito cuidado, come alguma coisa, se alimenta bem, que a bebida não é brincadeira não, viu pessoal? A bebida só faz mal se você não alimentar e também tem que beber suave, né? Suave! Rafael Raio fazendo as melhores publicações, alô Adriano Brito! Alô vocês que estão em Guaru e Osasco acompanhando as minhas publicações, valeu meu povo! E aqui é BNH Novo, viu pessoal? BNH Novo! Pessoal, e aqui é Bairro do BNH Novo, estamos aqui passando em frente da Bahia e Mercearia, mais você com nossa amiga... Alô Maria! Alô Maria! Não, Maria! Não, Maria! Mandar um alô para a Maria! Não, Maria! Não, Maria! Vamos falar de prefeito não, vamos falar da rua! E aqui é a rua 55! Alô Maria, um abraço! E aqui é a rua 55, Bairro do BNH Novo, valeu meu povo!